Fala galera do Wolfman Air, voltando com mais um vídeo comentário aí para vocês e hoje nós estamos aqui no modo operações e aqui a tela de operações fica aqui em multiplayer. A primeira opção aí é a parte de operações, você não encontra server de operações quando você faz a busca personalizada, quando você faz o filtro para buscar o servidor, não tem a opção operações, então você tem que vir aqui e escolher qual operação dessas quatro você quer jogar. Eu vou jogar, começar nessa daqui, na primeira, aí você aperta aqui para entrar, aí aparece a opção de 40 a 64 jogadores, vou escolher de 64 e vamos ver em que pé está aí. O general Ludendorff, então, ordenou que sua tropa de choque atacasse as trincheiras inimigas. Detalhe que essa parte de operações, elas são baseadas em combates reais da Primeira Guerra Mundial, então é maneiro, é bem interessante, tem uma historinha antes, vocês vão ver aí, quando carregar o mapa bonitinho, vocês vão ver. E assim, é, só avança para o mapa seguinte, quando o time que está atacando ganha, tá? O time que está perdendo tem, vai aparecer, vai começar em 50. Alemão. E tipo, você, o time, só muda de mapa quando o time que está atacando, ganha, tá? O time que está atacando tem um determinado número de respawns para dar, se o time que está defendendo, o exército que estiver defendendo, secar todos os respawns, matar toda a tropa inimiga, ele vai empurrando o time, o exército atacante para trás, e... Até acabar a partida. O próximo mapa é Amiens, então vamos nessa. E aqui é o seguinte, ó, você está vendo, a gente tem que tomar dois pontos Alfa e Bravo aqui, a gente tem que matar todo o exército inimigo nessas linhas do mapa aqui, ó, nessa área. Enquanto tiver a gente aqui, a gente não passa para a próxima área para tomar os pontos na próxima área, ou seja, tem que morrer todo mundo aqui, não pode sobrar um inimigo aqui dentro dessa área entre Alfa e Bravo aqui, para a gente poder passar para a próxima área, e aí vai conquistando o mapa de pouquinho em pouquinho. Vamos nessa. A gente já está perdendo, a gente está só com 69 respawns, dá para ver ali em cima. Foda aqui, ex. Uma sniper aqui agora. Tem que tentar avançar. Se a gente conseguir tomar o ponto Alfa e matar os exércitos inimigos... Vai morrer. A gente ganha alguns respawns a mais, aí dá para continuar a ofensiva. Matar todo mundo. Ó. Tomamos o setor. Ó, tomamos o setor, abriu. A granada para lá. Eliminem a presença do inimigo no setor. Tem que matar todo mundo. Pode sobrar um. Ó o apito de guerra, os gritos de guerra. Eita porra. Eita porra. Tentar avançar com a tropa. Eu não vi esse cara, velho. Ai, que escroto. Fico correndo para a morte igual um imbecil. 53 respawns para tentar tomar... Esse ponto aqui. Os dois pontos. Ainda restam 50 soldados nossos. O cara dentro da casa mata lá. Dentro do bunker lá. Eita porra. Espirio aqui, velho. É um tanque aqui. Eita porra. Acá. Acá. Olha a piora. Ah, e da onde, velho? Ah, o cara tava ali dentro, né? Pô, tinha um cara ali fora, mano. Ó, tomamos o bravo. A gente tem que passar pra Alpha agora, hein? Só tem 27 respaldas. Vem com o tanque, vá com o tanque. Vão tanque, avança tanque. Sobe. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Vamos lá! Vamos lá! Vamos, vamos, vamos. Ai velho, ai velho Não, não me levanta não Meu Deus do céu, vai tanque, vai tanque Vai tanque Entra aqui porque senão vai dar merda Opa, conseguindo tomar o setor Eliminem a presença do inimigo no setor Vai tanque, vai, vai, vai tanque Agora tem que esperar Abriu, avançando para 2 pontos mais Vambora, temos 41 respawns ainda E assim vai, tem que fazer eles recuarem Recuarem Eita Esse modo aqui, cara, é o modo que mais dá a sensação de guerra mesmo, sabe Ai, ai Tomamos o objetivo alfa Nossa senhora Tem que ir para o bravo agora Tem que tomar bravo Ainda restam 20 soldados nossos Tem 20 soldados para tomar bravo Ae galera Ó, o tanque chegou aqui É a paudurecência Ó, os caras foram alfa Fica ai galera, segura a alfa ai mano Tomamos o setor Boa galera Eliminem a presença do inimigo no setor Matar aqueles caras lá, ó Mais um lá, cavalo lá Eita Eita, não pega não Tiro, filho da puta Essa parte aqui é uma das mais difíceis Aqui são três São três pontos Valeu, tá aí Cadê meu squad? Vambora squad Eita Estamos perdendo o objetivo, Charlie Nossa, subi em cima do muro, segura Tá Boa, o cara pegou por trás, deu uma costinha Vamos galera, vamos galera Boa galera, tomamos um alfa Vamos galera, vamos galera Peguei mais um Tomeado pra caralho Aí sniper Tomamos o setor hein galera, boa galera Tirando essa porra desse cavalo do caralho aí Da onde? Olha que aqui ó, BFU, se é tomatinho nem sabe onde veio Cadê seu cara? Vambora, mais dois pontos, vambora Tomar uns moinhos agora Vambora Toca pra bravo Pode ver que aqui ó, é de baixo De baixo pra cima velho Os caras que estão em cima tem mais vantagem Tô vendo ninguém, tem um tanque inimigo ali O objetivo final está ao nosso alcance Vambora, vambora Nossa, que tiro que o cara tomou Abaixa aqui Tô vendo Que isso? Que isso? Que isso? Agora não Vamos lá E aí o outro A granada pra lá Ai velho Me levanta, me levanta, me levanta Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem sangue bom Aí garoto Boa caralho Tá metralhador aqui Cuideu Vai dar ruim Vou morrer Puta que pariu Na hora que eu vi Olha o cara nas costas galera Olha o cara nas costas galera Só falta esse Vambora Não vai conseguir pegar o próximo mapa 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 Vai dar ruim Vai dar ruim isso aqui Vai dar ruim Perdemos Perdemos Não vai conseguir pegar o próximo mapa Ah, mais dois Então vamos Vamos que vamos Nossa, o dirigível nesse modo de jogo é muito OP Puta que pariu É, caiu o cu da bunda Agora a gente tem 150 respawns Tá vendo aqui em cima Pra tomar dois setores Porra Eu acho que a gente consegue Se a gente conseguir A gente passa pro próximo mapa Então vamos Vamos que vamos Olha o cavalo aí Olha o cavalo aí Olha o outro Onde é que tá A batalha é lá O desgrato Foda aqui Com essa névoa Meu cavalo Foda aqui Não Não Foda aqui Foda aqui Amém Lá 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 20 Oh man, essa porra dessa luz Vou tentar avançar Vou nascer de assalto, vou foder esse tanque agora Já está perdendo o bravo, tem que segurar, vem tanque, vem tanque Não, 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 não Ainda resta metade da nossa força Cavalo, oh Dá a volta aqui Ah, não tapa não Pra lá, maluco Das é um Sturm, soldat Vai galera, vamos lá porra Ainda restam 50 soldados nossos Fiquei sem munição Aí caralho, ganhamos porra Isso é ótimo trabalho Com o punho de ferro do grande Kaiser, nós esmagamos as defesas deles Agora em frente, vamos marchar até Amiens e trazer um fim a esta guerra Agora a gente troca de mapa, a gente vai pra Amiens Esse modo de jogo, cara, é muito maneiro, eu gostei pra caralho É um modo que te dá a sensação de guerra plena, tá ligado? Era o verdadeiro objetivo da Alemanha Você tem que pegar os pontos e matar todo mundo dentro da área dos pontos Não pode sobrar um inimigo Quando você consegue matar, se tiver sobrando dois, ele já espota os caras no mapa pra você Dois, três, ele espota no cara no escarotão pra você terminar de limpar Nem vi quanto eu matei na outra partida, acho que é Para ganhar esta guerra, Amiens é parte vital dos nossos planos As ordens de Ludendorff são simples Devemos tomar o ponto do labirinto situado nessas ruínas Então nós avançaremos para esta ponte, Ponte Nuff E a capturamos Depois disso, vamos prosseguir para a cidade e atacar o inimigo na Praça Longville Assim que essa posição for controlada, Amiens será nossa Partiu! E vamos que vamos Aqui o Palcone Nossa, eu quero aqui, velho Que isso? Essa porra aqui é foda Nossa, eu quero aqui, velho Ela já me viu aqui, ó Ó Esporta o cara, assim, velho Ah, essa porra aqui é a hora que não esporta essa merda Boa, garoto Boa, garoto Vamos entrar, vamos entrar Nossa Nossa Estamos perdendo o objetivo alfa Que engraçado porra aí Faltaria ali, ó A gente tem que pegar o barato A gente tem que pegar o barato A gente tem que pegar o barato Já caiu. Já caiu. Dá uma voltinha aqui. Calma que eu tô voltando. Calma que eu tô voltando. Vamos pro próximo. O kit lança-chamas está disponível perto da sua localização. Não tá me vendo. Ele não tá me vendo. Toma. Ai. Ai. Quando sai de um mapa pro outro, a contagem de frag. Tomamos o objetivo bravo. E de pontuação, zero. O que é isso? Ninguém tá vendo o cara aqui. Cegão. Opa, bravo. Vamos pra alfa. Tem gente aqui, ó. Olha aquela porra daquele prego lá. Vai ter que ter alguém lá. Abrindo. Estamos cedendo o objetivo bravo. Tem dois aqui. Aí, meu. É, comigo é assim, pau. Dura a essência. Não pode dar janela, não, pra você ver. Vambora, galera. Esse ponto aqui é uma merda de tomada. Ainda resta metade da nossa força. Metade da força. Vambora. Vamos dar uma flanqueada aqui, marota. Vai, galera. Sniper. Sniper, lá embaixo. Sai. Flanquear. Sniper. Sniper. Ich bin verletzt. Sanitär, sai, schnell. Das ist ein feindlicher Sturm, Soldat. Hocha. March, march. Ainda restam 50 Soldados nossos. Sniper, sai, raus! Na frente, vai, não, 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 não. Botar cão na cabeça, hein? Aufpassen, não, não. Vai com o tanque, vai com o tanque. 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 Vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, gente! Fight! Opa! Aí tinha outro, velho. Puta que pariu. Ei, não tá? Desce a lenha, mano. Aê, galera. Boa porra. Ó o apito de guerra. Apito e grito de guerra. Foi daqui que surgiu o grito de guerra. Termo grito de guerra. Nem que acho que grito de guerra sempre existiu. Nossa, SMG pra longe é um cocô. Opa! Bem feito. O molho, uma chapulhetada. O tanque ali. O tanque ali. É um bravo, galera. Porra, o que é que tá ali, mano? Boa. Aê, galera. Que isso? Sucessagem. Que lindo. Se eu não mato, eu mato, irmão. Se eu não mato, eu mato. Partiu, partiu. Vamos, tropa. Me levanta, me levanta, médico, 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 médico. Boa, garoto. Que lindo. Cadê? Cadê? Tomamos? Vamos, Charlie. Vamos, Charlie. Vai, no laga, não. Puta que pariu. As costas, sangue bom. Esse beco aqui é foda, mano. Vou sair aqui. Será que eu consigo dar uma voltinha aqui? Estamos perdendo o objetivo alfa. Não perde alfa, não, galera. Dá aquela flanqueada aqui na Charlie. Perdemos o objetivo alfa. Perdemos alfa. Alfa, assiste pelo vandado. Muita gente ali. Explodiu. Já era. Já sabia que eu ia morrer. Porra. Acho que o cara flanqueando. Aê, galera. Nossa, que lindo. O nego tá jogando muito aqui. Partiu, partiu. Partiu. Bora, 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 bora. Vamos com o tanque que a pau dura é cessa. Isso aí. Vamos embora. Ah, que mentira, mano. Olha só. Médico, 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 médico. Boa. O objetivo final está ao nosso alcance. O objetivo final está ao nosso alcance. Vamos lá, galera. Vamos tomar essa porra aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quebrei a lagarta do tanque, galera. Ah, eu tava miado, velho, não ia dar tempo, vai, vai, sai, boa, nossa, tipo, tá jogando muito. Tem outra janela nessa barra, tá tentando. Toma Alpha agora, com força. Tô vendo nada. Cadê o tanque? Ai, 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 puta que pariu, cara aí, mano. Levanta médico, levanta médico, vai médico. Boa, garoto. Gente, aqui pra caralho, eu tô muito miado. Estamos perdendo o objetivo bravo. Tá perdendo o bravo? Não perde o bravo não, time, é o último, ai. Perdendo o objetivo bravo. Perdendo. Ai, porra. Só faltavam esses dois setores, cara, pra gente pegar essa. Temos nossos soldados e marcharem rumo ao ataque final. Acho que a gente tem mais um. Temos mais um ataque, hein. Último ataque. Último ataque. Vamo que vamo. Estamos recebendo os reforços de um trem blindado. Eita, porra. 18,6. Cadêzinho? Tá uma bosta, né? Mas... Vamo ver a pontuação. A pontuação também não tá lá, essas coisas. Tô tentando chegar nos objetivos, né? Mas... Foda. Aqui o bicho pega. Acho que pode usar a rapaziada aqui. Porra, o cara ali, mano. A pedra está lá. Vai. A granada, a porra toda. Olha o tanque lá Olha esse mapa caralho, a bravo caindo Estamos perdendo o objetivo Alpha Ah de porra Levanta médico, médico, médico Um espelho Vamos lá Um espelho Um espelho Um espelho Vamos lá! Calma! 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 Estamos perdendo o Objetivo Alpha. Calma! Calma! Perdeu! Que pariu! Nossa! Tipo 150 respawn, não conseguimos tomar essa porra! Não conseguimos tomar Amens por completo! Nesta situação, a Britânia não teria escolha a não ser buscar a trégua enquanto planejava uma nova estratégia. Essa situação especulativa certamente impactaria o desfecho da guerra. É galera, esse daí é o modo operações baseados em batalhas reais, em fatos reais que aconteceram na Primeira Guerra Mundial. Cara, na boa, para mim, é um dos melhores modos que eles já inventaram para o Battlefield. É muito irado! É o único que te dá uma sensação de guerra fudida mesmo! Real pra cacete! Porra, é muito maneiro! Aí, acabando essa partida, a gente volta para o menu das operações e escolhe a próxima operação que, no caso, a gente quer jogar. Essa aí foi a primeira. Vou ver se eu consigo trazer as outras, porque são partidas bem longas, como vocês viram aí. Mas, às vezes, é rápido, às vezes não demora tanto, mas essa aí até que demorou bem. Beleza, galera? Então, valeu aí! Se curtiu o vídeo, deixa seu like, compartilha, favorita. E se não for inscrito no canal e quiser ver mais outros vídeos como esse, se inscreve aí! Falou? Eu vou indo nessa! Valeu! Um abraço! Até mais! Fui! Tchau! Tchau!